O que é a Campus Party? A Campus Party é tipo um hackerspace, só que do tamanho do style. A gente quer abrir os equipamentos, quer consertar, quer ter o direito de consertar e passar adiante, de ensinar a outro como é que ele funciona, essas coisas todas estão embutidas na ética hacker. Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria falar para vocês sobre a Campus Party Brasília 2018. Esse ano a Campus Party foi no Estádio Nacional de Brasília, que a gente chama de Mané Garrinche, e a gente estava lá, com a Turma do Calango, numa bancada que representou o Dumont Hackerspace, que é um hackerspace itinerante, formado por hackerspaces de todo o país. Se você não sabe o que é um hackerspace, dá uma olhada aqui, nesse link, que é para a minha palestra Hackers, Makers e Outros Bichos, que fala um pouco sobre o que é isso daí tudo. Essa palestra foi lá na Campus Party, e foi muito legal, assim, deu uma repercussão boa, eu apareci na Globo, eu apareci na TV, o pessoal da FTV, o jornal local aqui de Brasília, me entrevistou, e aí enquanto eu estava lá na Campus Party, no telão que colocaram lá, começou a passar o DFTV e estava eu lá, e foi mais legal. E aí foi uma oportunidade boa, assim, para eu conhecer outras pessoas, né, que as pessoas passavam, me viam no telão, me viam na mesa ali. Aí as pessoas vieram falar comigo, e aí eu aproveitei para distribuir esses meus adesivinhos aqui. Eu fiz adesivos para o nosso canal, o 2carneiros.tv, e aí eu propus no Twitter que quem viesse, me abordasse na Campus Party, falasse do canal, ganhava um adesivinho. Aí passou o evento, sobraram alguns adesivos, de vez em quando alguém me parava na rua e falava assim, ah, você é aquele cara que apareceu na TV? O hacker! E aí eu ia distribuir, eu dava um adesivinho desse para quem me abordou. Então foi a tia da cantina, o garçom do restaurante self-service, o porteiro do meu prédio do trabalho, o porteiro aqui de casa, um monte de gente ganhou adesivinho, e aí eu deixo a proposta em aberto aí. Se você me encontrar na rua e falar, ah, eu vejo o seu canal, com certeza você vai sair com um adesivinho desse. É, que tem sido muito legal isso aí, essa brincadeira. Além dessa palestra aí que eu dei, sobre hackers, makers e outros bichos, eu fiz umas outras atividades, né, fiquei zoando aí, pra todo lado aí, com esse meu pau de selfie aí, que eu chamei de Barra Que É Gostar De Você, e a gente ficou zoando por aí, brincando, filmando as palestras dos amigos, né, teve uma palestra bacana aí, do nosso amigo Nano Genari, o Nano tem um canal bacana também, segue aí, Nanotech, e teve uma palestra bacana também da Jéssica Temporal, que veio pra Brasília, o nosso convite, pra participar um pouco da Campus Party com a gente, como ela tinha feito no ano passado. E foi muito legal, assim, ter a presença desses meus amigos aí todos, e aí falando na participação dos amigos, eu não posso deixar de lado a participação do Jota. O Jota foi um cara que deu uma força, assim, enorme, ele ficava lá cutucando a organização do evento, inclusive, obrigado aí, Fernando Guiço, por toda a força também, o Jota ajudou, do lado do Calango, a gente a ter uma participação mais organizada. A gente teve várias palestras e oficinas na nossa bancada, e eu mesmo fiquei responsável por duas. A invasão dos MeArms, em que a gente brincou com esses braços robóticos, que vocês já devem ter visto por aqui no canal outras vezes, e uma oficina de jogos com Python, em que a gente programou um joguinho bem tosquinho, assim, né, só pra gente começar um joguinho usando Python e usando Pygame. Como a gente estava durante a Copa do Mundo, a gente fez um joguinho aí do Canarinho Pistola. E foi muito divertido, né, assim, juntou muita gente. Foi muito legal, assim, até fiquei com vontade aí de ensinar Pygame pra mais pessoas, né, de repente vocês comentarem aí, pedirem, a gente faz aí algumas coisas aqui também. Então é isso, Campus Party foi um evento sensacional, recomendo a todo mundo, e se me encontrarem na rua, falem do canal que vocês ganham adesivo, e a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço!